...enorme respeito de igualdade de condições e café de graça, gênero e organização sexual ainda estão longe de ser atingidos na vida do país do mundo. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, veremos o início da Corte Federal para a renovação dos candidatos legislativos e executivos estatuais da vida. Obrigado.